Para você que acompanha a revista Carro, a gente traz o comparativo do T-Cross Highline e do Creta Platinum. Eles têm diferença visualmente e também sobre o capô. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre a mecânica deles e as diferenças, a gente traz um comparativo especial na revista O Mecânico. Beleza? Agora bora acompanhar o vídeo e como eles se saem. Agora dentro do Creta, que é um dos modelos mais vendidos, um dos SUVs compactos mais vendidos no Brasil, é um carro que mudou muito da primeira geração para essa, então ele tem um design um pouco polêmico, há pessoas que gostem, mas também tem pessoas que não são tão fãs. Que preferem já o desenho do T-Cross, que é um desenho mais robusto, né? Um desenho com traços mais quadrados, mais conservadores, que atrai muito os fãs brasileiros. Em relação à mecânica, esse carro aqui tem um motor de 120 cavalos, é um motor 1.0 de 3 cilindros. Ele deslancha bem, só que ele demora um pouquinho. Ele tem um pequeno delay entre a transmissão e o motor, mas nada que também desagrade o motorista. A diferença dele para o T-Cross é exatamente essa. Lá no T-Cross, a gente vai ter um motor de 1.4 TSI turbo também, mais de 4 cilindros. Então é um carro que vai andar mais do que esse, inclusive vai ter menos delay do que esse daqui. E isso reflete no preço, né? O preço, a versão do Creta, a Platinum está em torno de 154 mil e o T-Cross está em torno de 173, 174 mil reais. Outra diferença entre eles estão nos equipamentos. O T-Cross tem uma central multimídia melhor, como a gente vai ver quando estivermos dentro dele. Embora a do Creta também seja boa, ela é ampla, tem ali mais de 10 polegadas. Também faz conexão com Android Auto e Apple CarPlay, só que esse daqui faz com fio. Então você precisa do cabo do celular para fazer a conexão do Android Auto e do Apple CarPlay. Além disso, a central multimídia dela, do Creta, ele tem um design azul, que é meio escuro, que atrapalha um pouco a vista. É diferente do T-Cross, que tem um grafismo melhor, é mais bonita de se ver. Mas ambas são fáceis de mexer, né? Tirando que a do T-Cross parece que você está mexendo no smartphone, ela é mais responsiva. Em relação a espaço, ambos são espaçosos, só que o Creta, pelo formato do carro, pelo projeto do carro, ele confere mais conforto do que o T-Cross. Então, as pessoas que vão lá atrás, os três passageiros conseguem ir mais confortável que no T-Cross, não vão tão apertado. Além disso, esses bancos aqui, ele abraça o melhor motorista, são mais confortáveis que o T-Cross. Ele tem esse acabamento em dois tons, o marrom com cinza, fica bem bonito. Tem um painel digital também de fácil leitura, inclusive, se você dá a seta, igual eu estou fazendo agora, você consegue enxergar o ponto cego através de uma câmera instalada nos espelhinhos. Então, tanto para a esquerda, para a direita, você consegue enxergar o ponto cego do carro, então auxilia bem o motorista. E ele casa o analógico com o digital, muito bonito, diferente do grafismo da central multimídia, o grafismo do painel é diferente e é mais elegante até. Já no T-Cross, você não vai ter esse acabamento e você vai ver que ele é um pouco mais apertado. A gente vai entrar dentro dele e vocês vão poder ver isso. O legal, por que que faz os dois serem mais vendidos? A construção deles, ambos são carros bem construídos, a gente fez a análise na revista O Mecânico, vocês podem ver lá o Mecânico dando o parecer dos dois modelos. E vocês poderão ver que ambos têm prós e contras, mas que não deixam a desejar. Então, são modelos que são robustos. Eles vão aguentar as nossas ruas dia a dia, inclusive, eu estou passando sobre uma rua aqui que está bem cheia de lombada e valeta. Ele tem uma suspensão bem firme, então ele é um carro gostoso de se guiar. E mecanicamente também é fácil de fazer manutenção, mas eu não vou dar tanto spoiler porque vocês têm que ir lá acompanhar o vídeo. Claro, na estrada, como a gente já andou com esse daqui na estrada, ele vai deslanchar bem, mas ali a partir dos 100 km por hora, que aí ele começa a já entrar na velocidade de cruzeiro e vai começar a deslanchar melhor do que o T-Cross. Esse daqui, em relação ao T-Cross, ele também é mais confortável para o motorista, porque ele tem o freio, que é o famoso freio de mão, mas o freio de estacionamento, ele tem o freio de estacionamento eletrônico. Então, você para onde você quiser, no farol, na hora que você vai estacionar, você puxou aqui, está tranquilo. E também você tem a opção auto-hold. Então, por exemplo, a gente vai parar no farol ali, eu piso no freio, ele automaticamente puxa o freio de mão para mim. Então, eu não preciso ficar tirando do drive e colocando no neutro. Então, eu tenho mais conforto para o motorista que dirige. Ele tem teto solar, assim como o T-Cross. Mas a ergonomia desse modelo do Creta é um pouco melhor do que o T-Cross. Como vocês vão, a gente já vai parar e vai entrar no T-Cross para vocês verem como que é dentro. Para quem gosta, ele tem ar-condicionado digital, mas não são duas zonas. E eu acho que esses atributos de você ter um bom conforto. Esse é um atributo desse carro, ele é bem confortável, ele é bem equipado. Tem uma central multimídia boa, tem o Blue Link que você pode conectar diretamente com a Hyundai. Ele é muito bem acabado, tem um acabamento muito bom. E tem um motor assim que, para muitas pessoas, são 120 cavalos. Mas ele consegue, para o dia a dia, ele realmente vai bem. Mas, é claro, não espere a potência do T-Cross. Então, se você quer um cara que quer mais potência, vai para o T-Cross. Bom, agora a gente vai finalizar essa volta com o Creta. Vai entrar no T-Cross para vocês terem a sensação de como que é o modelo da Volkswagen. E vocês vão poder notar que ele é um carro com desenho mais conservador. Que o brasileiro gosta. Que ele aguenta mais o tranco das nossas ruas aqui. Então, logo mais a gente volta para falar dentro do T-Cross, tá bom? Bom, agora a bordo do T-Cross. Que tem um visual, como eu já falei no vídeo do Creta. Tem um visual mais conservador nas linhas. Mas que agrada o público brasileiro. É um carro que agrada o público brasileiro. Inclusive, é o mais vendido do segmento de SUVs. Esse é o mais vendido. Já logo dentro, o motorista já percebe que ele é um carro que, na parte de conectividade, a central multimídia, é bem melhor do que a do Creta. Com apenas três toques, você consegue acessar tudo. Então, para você que está dirigindo, é fácil. Então, ah, eu quero o CarPlay, é sem fio. Ah, eu quero o Android Auto também. E de uma maneira fácil, apertou um. Ou no máximo três botões, você já está navegando no GPS. Outro detalhe que é diferente do Creta, é o painel de instrumentos. Que ele é maior. E ele tem um grafismo mais bonito. Então, essa parte de grafismo, tanto do painel de instrumentos, quanto da central multimídia, ela é mais bem acabada do que o Creta. Já em todo o restante, o conforto do banco, o conforto do Creta, é melhor do que o do T-Cross. Então, o motorista aqui, ele não tem tanto espaço para a perna aqui no joelho. O banco não te abraça como o do Creta te abraça. Embora você fique em uma boa posição para dirigir. Isso não é um problema. Mas é um banco que não tem tanto conforto quanto o do Creta. O volante é aquele novo padrão da Volkswagen, que inclusive também está nos modelos elétricos da marca. Esse padrão com esse cinza na base dele. Então, está no novo padrão na marca. Mas o que não me agrada tanto dentro do T-Cross são os acabamentos. O acabamento do painel, o acabamento das alavancas aqui da seta, do limpador, que são iguais aos carros mais populares da marca. O acabamento nas portas, o acabamento dos bancos. Por exemplo, o T-Cross não tem aqui a opção de eu enxergar o ponto cego, igual o Creta tem. Então, o Creta, ele é mais tecnológico nessa parte. Outro ponto, o freio de estacionamento aqui, ele é o famoso freio de mão, literalmente, que você tem que puxá-lo. Então, se vai parar no farol ou está no trânsito, não tem um auto-hold para você pisar. Então, você tem que vir aqui e puxar o freio de mão. Mais uma coisa positiva é também o ar-condicionado Climatronic, que é também digital, assim como o do Creta. Em relação ao conforto na suspensão, esse carro aqui, ele está mais bem preparado para as nossas ruas, mais do que o Creta. Inclusive, no vídeo da revista O Mecânico, na segunda parte, o mecânico mostra esse veículo por baixo e ele tem várias proteções. Então, ele é totalmente protegido por baixo. Então, ele permite aguentar essas buraqueiras, pedra por baixo. Ele aguenta mais o tranco do que o Creta. Vocês perceberam que eu parei agora e ele se desligou. Esse carro tem start-stop também, o que vai aumentar a economia de combustível. Em relação ao motor, foi o que eu falei na parte do Creta. Esse carro aqui, ele vai deslanchar melhor do que o Creta, o T-Cross, ele vai andar mais. Então, se você quer um SUV que ele anda mais, esse daqui. Claro, esse daqui é um 4 cilindros turbo. Então, você puxa ele, ele vai. Ele tem um delay menor do que o Creta na transmissão. Então, se você procura um carro, um SUV, que é difícil falar um SUV com emoção. Mas, se você procura um SUV que te dê emoção, o T-Cross vai ser mais do que o Creta. E o Creta, ele é melhor para quem tem uma família um pouco mais espaçosa. Porque aqui atrás, no T-Cross, você consegue levar 3 pessoas. Mas, a que vai sentada no banco do meio, ela vai apertada. E já não acontece no Creta. O Creta, ele é mais confortável. Então, ele é melhor para pegar uma viagem com 5 pessoas no carro. O T-Cross, já ele é melhor para pegar uma viagem no quesito de, ele já com 80 km por hora, ele já vai deslanchar melhor. Ele, por exemplo, em uma subida, ele não vai, você não vai precisar de tanto esforço. Porque, realmente, esse motor turbo da Volkswagen, ele entrega essa potência e o torque sem muito sufoco. Então, a diferença entre os dois, é se você procura um SUV que seja mais confortável, também tecnológico. E, que vai te entregar uma potência dentro dos padrões, o Creta é o carro que você deve comprar. Agora, se você quer um carro que ele é mais robusto, ele aguenta mais, está mais preparado para as ruas brasileiras. Ele anda mais, ele anda mais, também consome mais. Tem também bons níveis de tecnologia na central multimídia. O T-Cross é a pedida certa, é o carro certo para você. Então, o peso aqui, é se você procura realmente um carro que ele, ó, T-Cross aqui, eu pisei, ele entrega potência sem sufoco nenhum. Então, se você quer um SUV com um pouco mais de emoção para dirigir, até com uma pegada, o T-Cross, ele até parece aquele que você está dirigindo um hatchback médio. Aqueles hatchback médio que tinha no passado. O T-Cross até lembra isso na dirigibilidade. O Creta já não. O Creta, ele já é aquele SUVzão, robusto. Vai ser um pouquinho mais lento numa subida. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Então, se você quer um carro que tenha mais velocidade, que ande mais rápido, que seja mais ágil. O T-Cross é o modelo que você tem que comprar. Bom, eu fico por aqui. Finalizo o vídeo. Se você quiser saber sobre a mecânica dos dois carros, passa lá na revista O Mecânico para saber tudo sobre cada um deles. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta. Manda para os seus amigos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho